Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui a um novo vídeo de Skyrim Gamers, hoje o vídeo vai ser diferente, como estamos aqui tão perto da hora de Natal Eu decidi trazer um easter egg de Natal em Skyrim Gamers, eu já vos vou mostrar onde é que vocês podem ver este easter egg por vocês próprios E Gamers, vocês vão precisar do DLC de Dragonborn Então Gamers, como vocês podem estar a ver por este espetáculo atrás de mim Vocês podem ver aqueles Ricklings ali a rezarem ou venerarem aquela carroça Gamers, aquela carroça tem um entendimento especial com os Ricklings aparentemente E eu vou vos mostrar então o que é que se passa aqui para dizer que é um easter egg de Natal Primeiro vamos ter que nos ver livres daqueles Ricklings todos Gamers, vamos a isto Então Gamers, se a gente vier aqui vocês podem ver então aqui a carruagem Gamers, a carruagem se vocês já entenderam a referência é como se fosse um ternó dedicado ao pai Natal E eles estavam a venerar o ternó do pai Natal E Gamers, se vocês vierem aqui vocês podem ver uma espécie de cavalo congelado Mas se vocês repararem nos ramos em cima da cabeça Faz tipo os ramos que vocês encontram nas renas Logo isto é como se fosse uma rena Vocês aqui até têm carvão Que pode significar duas coisas na minha opinião Gamers O excremento da rena Ou então Na própria mitologia do pai Natal Ele dava prendas às crianças que se portavam bem E às crianças que se portavam mal ele dava carvão Gamers, o easter egg não acaba por aqui Nem perto Os próprios Ricklings que vocês encontram por volta de sete com aquele ali São como se fossem a representação dos duendes do pai Natal Por isso é que eles estavam a venerar aqui o ternó Como vocês podem ver o ternó do pai Natal A rena do pai Natal E eles aqui estavam a rezar a isso E também vocês podem encontrar Uma data de tralha dentro desta área Tipo como se fosse a fábrica de construção de brinquedos E não só, vocês têm instrumentos musicais Vocês têm um bocado de tudo aqui E Gamers, se vocês dirigirem-se para esta área aqui Onde existe aquele cofre gigantesco Vocês vão encontrar aqui ainda mais coisas Por exemplo, uma das coisas que vocês podem encontrar aqui Vai ser as fine boots Que é tipo as botas do pai Natal Eu sei que não são botas fora do normal Existem em Skyrim Mas é como se fosse a representação das botas do pai Natal Outra coisa, vocês têm aqui as fine clothes Que vocês podem ver que são a cor mais avermelhada que há em termos de fine clothes Gamers, isto para mim também é uma referência do fato do pai Natal E Gamers, se vocês por acaso vierem aqui ao lado Vocês têm o fine hat Eu sei que não é nenhum item único Existe bastante em Skyrim Mas Gamers, qual a coincidência de porem um fato vermelho Botas pretas, um gorro vermelho Com pelo branco à volta Gamers, tal e qual como o pai Natal Gamers, e o easter egg ainda não fica por aqui Se vocês vierem para a zona da saída da gruta Vocês irão encontrar aqui embaixo estes cogumelos chamados Fly Amanita Para quem não sabe, a Fly Amanita Gamers é representado pelo pai Natal Não é uma coisa muito conhecida Mas é a realidade Gamers, Fly Amanita ou conhecida como Amanita Moscária Além de vocês encontrarem em Skyrim Eu vou só fazer uma referência que não tem nada a ver com o Natal Mas vocês podem encontrar, por exemplo, nos Smurfs Que é as casas dos Smurfs Ou então o cogumel que o Super Mario come Mas Gamers, em Skyrim Fly Amanita Uma das propriedades de Fly Amanita É que ele faz Frenzy Ou seja, é um poder de ilusão Gamers, Gamers, o Amanita Moscária Possui propriedades psicoativas E alucionógena Que basicamente faz com que vocês vejam coisa Então Gamers, este não é o conhecimento mais comum de todos Mas a Amanita Moscária é que foi a criação original do pai Natal Que vocês conhecem hoje Vestido de vermelho e branco Foi assim que nasceu Gamers, apesar da nascença do pai Natal Do cor vermelho e branco Ter vindo deste shaman germânicos O seu visual vermelho e branco ganhou um impulso em 1931 Quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária Usando o pai Natal Vestido desta maneira Até mesmo nos cartões de Natal Com o pai Natal Vocês podem ainda encontrar em alguns A representação da Amanita Moscária Lá, Gamers Gamers, outra curiosidade engraçada Os shaman germânicos penduravam estes cogumelos Em árvores Em árvores tipo pinheiro E também, não só isso, Gamers Eles penduravam por cima de lareiras ou fogueiras Para eles secarem, Gamers Daí, vem então Basicamente os efeitos das árvores de Natal Na altura e também a meia ou a piuga Em cima da lareira pendurada para o pai Natal Pôr o presente lá dentro Outra coisa interessante, Gamers Sobre este easter egg e sobre a realidade As próprias renas que vocês conhecem do pai Natal Quando iam comer erva e os pequenos musgos dos troncos caídos Muitas vezes apanhavam estes cogumelos E então, como estes cogumelos são psicoativos Deixavam-lhes as pupilas do tamanho enorme Do tamanho da lua E deixavam elas super ativas, Gamers Eu não tenho tradução para o nome Mas uma das renas conhecidas do pai Natal Que é a Prencer Veio do nome deste cogumelo Por causa que elas estavam Prencer E daí também veio a mitologia das renas voarem Mesmo só por causa que elas estavam totalmente pedradas Por causa deste pequeno cogumel, Gamers Então, Gamers, para vocês visitarem este easter egg Pelos vossos próprios olhos Vocês querem ter mais uma vez o DLC do Dragonborn E Gamers, vocês querem vir a Souls Time O easter egg vocês podem estar a ver nos locais No mapa que eu passei para vos identificar melhor Mas vocês só têm que vir a esta ponta de Souls Time E aqui vocês irão encontrar a gruta Frost Cell Aqui vocês irão encontrar o easter egg Na última sala A gruta em si é super pequena E vocês chegam cá no instante Então, Gamers, depois disto tudo que eu vos falei O que é que vocês acham deste easter egg Se vocês concordam comigo Que está relacionado com o Natal ou não Com o Pai Natal ou não Eu gostava de saber genuinamente A vossa opinião sobre este easter egg Gamers, eu quero vos desejar um feliz Natal Cheio de prendas Mas principalmente cheio de amor Que vocês estejam com as pessoas que mais vos amam Neste mundo E que estejam rodeados de felicidade à vossa volta E claro que eu quero que recebam aquilo que vocês mais querem Gamers, muito obrigado por terem assistido Eu adoro-vos por isso E Gamers, continuem a jogar E um feliz Natal para todos